Mais sucesso E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo, sem você eu tô perdendo Vejo seus pés a mais, muito mais E um fim de semana na voa de louco E ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu pés a mais, muito mais E um fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz, não faz A mágica que você faz no meu corpo Desde tudo mais ganhei em duro Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas lojas de faras Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se me arrependo, eu não Se troco essa nossa vida, troco não Bem longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo, se você eu tô perdendo Vejo seus pés a mais, muito mais Que o fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Vejo seus pés a mais, muito mais Que o fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Perdi tudo mais, ganhei em dobro Ai, ai Ai, ai Ai, ai E um beijo seu pés a mais, muito mais Que o fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Eu beijo seus pés a mais, muito mais Que o fim de semana na voa de louco E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Perdi tudo mais, ganhei em dobro Ai, ai Ai, ai Ai, ai Perdi tudo mais, ganhei em dobro Ai, ai Ai, ai Meu beijo seu pés Eu perdi tudo mais, ganhei em dobro Amém.